Música De facto dizer que nós erguemos esta infraestrutura com o apoio da cooperação francesa e no âmbito do fortalecimento da democracia. Como sabe o bairro de Isidua é um bairro para nós simbólico, é um bairro em que a participação da população dos jovens, das mulheres, dos idosos deste bairro teve uma importância particular para o desenvolvimento da democracia e consolidação da democracia no nosso município e no nosso país. E também este bairro é um dos bairros mais pobres, se calhar o mais pobre, daqui do município de clima. E é um bairro com as piores condições sanitárias, é um bairro sem infraestruturas em termos de água, em termos de saneamento e é um daqueles bairros que nós elegimos como prioritários. E por isso temos feito todo o esforço no sentido de mudar as condições de vida, as condições de saneamento por forma a melhorarmos o bem-estar dos munícipes. E esta casa em particular vai ser o ponto de encontro, vai ser o lugar onde o bairro vai se encontrar. Quando o bairro quiser discutir os seus problemas, vão ter esta sala para poderem se reunir, para poderem discutir. quando quiserem praticar ou ter atividades culturais, portanto vai ser nesta casa, quando quiserem discutir os seus problemas, é aqui. Por exemplo, vamos visitar aqui uma sala de cinema, é uma sala de cinema que constrange-nos bastante, porque está construída com material local, portanto, pau a pique. Não tem condições mínimas e nós não temos condições de controlar, por exemplo, que tipo de filmes são dados naquela casa. Crianças, menores, veem filmes que deveriam ser para adultos e filmes com violência, filmes com expressões sexuais abertas e nós queremos começar a disciplinar isso, mas nós não podemos mandar fechar sem dar alternativa. Então, uma das alternativas que nós vamos dar é exatamente esta casa do bairro, que vai ser o ponto de encontro, o ponto de confluência dos processos democráticos, dos processos de desenvolvimento. Também nós vamos poder, como município, vamos poder ter aqui algumas reuniões para que saímos daquele edifício majestático que nós temos lá e, portanto, podermos estar nos nossos bairros, ao pé dos munícipes e também os munícipes terem maior acesso aqui à estrutura municipal. Portanto, este vai ser o papel que esta casa do bairro vai ter. Bom, o sonho é nós mudarmos as condições de vida dos munícipes de Isida. Portanto, acho que devem se lembrar que, em algum momento, eu havia dito que, bom, se Isida não mudar, então eu acho que não vale a pena continuarmos neste processo em que nós estamos. Nós temos que ser capazes, durante um determinado período, dizermos, olha, encontramos Isida no ponto A e hoje Isida está no ponto B. Temos sonhos, por exemplo, de colocar pavé aqui numa das ruas de Isida o ano passado. Tivemos aqui um projeto de água que vamos continuar a dar água. Nós queremos combater o fecalismo a céu aberto aqui em Isida. Nós queremos melhorar as condições do saneamento aqui em Isida. Já construímos mais de 40 latrinas com o apoio da Embaixada da Alemanha, com a Embaixada dos Estados Unidos, ou seja, com a USAID. Estamos a trabalhar no reflorestamento da zona do Mangal. E, portanto, os poucos recursos que nós formos conseguindo, as parcerias que formos conseguindo, nós vamos colocando em vários bairros, mas, como dissemos, Isida é uma das nossas prioridades. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto